Sem moncada, sem pederastia. Não, não, é papo reto. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. O que ele foi pensar? Não, tu que... Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederastia, eu bato neurônio. Tu que pensa. Chegou a ver no YouTube que tá rolando umas lutas bem amadoras de rua, assim, e tá pegando vinho pra caralho. É street beefs. E eu falo, põe aí, no... Os caras tão... O baby, baby hook. Mano, os caras americanos tão malucão, mano. Eles tão fazendo umas lutas, tipo, em fundo de quintal, assim mesmo. E colocando no YouTube. Será que isso dá merda? Pô, aparentemente é total permitido lá. É? É. Interessante. Pô, é irado. A gente tem um... A população em seis de falar de lutas, a gente tem um programa de viagens que chama Viver Pra Lutar. O UFC Brasil produziu com a Mixer, uma produtora aí. Vou rolar. Olha lá, é o Baby Hook. Essa coisa de Miami, né? Daquelas bandas ali. Então, é loucura porque os caras, tipo, não é profissional, tá ligado? Caraca, tem a galera assistindo ali, as porradas. Sim. Valendo mesmo. Não, é, vale tudo. Eu não sei se é vale tudo, na verdade. Caraca, o Baby Hook é baby mesmo, mas olha lá, ele é o Hulk também. Sim, mas o cara é gigantão. Magrão, caralho. Eita. Eita, o Magrão, o Magrão chuta pra caralho. O Magrão é sinistro, é. Uau. Era o Viking, é os... E tá rolando assim, esse cara, cada vídeo desse tem tipo quatro milhões de views, três milhões de views. Porra, e tem um cara filmando de dentro do bagulho. É. Esses caras são brabos, né, cara? Tá maluco. É. Eita. É, tá sendo o wrestler, né, você vê aquela queda que ele pegou. Mas é porque o outro cara também é bem leve, né? Eita. É, não. O cara, assim, o cara que é menor, ele tem muitas chances de dar queda, porque ele... Alavancado, né? A gravidade dele já é menor, né, mais baixa. O centro de equilíbrio, né? Olha lá, Serginho. Você tem as vantagens, hein, cara? Olha, o Baby Hook tá puto, mano. Olha o triângulo ali, ó, o triângulo. Eita, quase pegou, quase pegou. Tá tentando, tá tentando pegar o braço dele. Eu vou te falar. O Mendonzinho é liso, viu? É, é, moleque. Olha lá, olha lá. E o cara dele, olha lá o cara dele. E quando começa a suar, o cara fica mais liso ainda, né? É, faz sentido. Quando tem vaselina, então... Os caras passam, né? Passam. Aí, meu amigo, passou do segundo round pra pegar, é muito difícil. É. Normalmente você finaliza suas lutas na knockdown ou... Não, mas eu tenho muita chave de braço. Chave de braço. Manta já deve ter uns...